Salve Guys, aqui é o Zé que está trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Vamos falar de joguinho com rendimento bem no fácil? Aqui é o Joguinho de Fazendinha e eu tenho uma calma boa para poder passar para vocês. Boa traga a ideia? Então guys, vamos nessa. O Vegas Favos, tá? Ele foi uma calma ali no Espírito Nosso aí. Sobre um game que está aí no mercado já tem bastante tempo. Fechou? Ele já tem um ano e meio que ele está na parte do mercado efetuando pagamentos, tá? E isso é uma coisa bem interessante. Então ele tem um ano e meio de instabilidade ainda. Fechou? Ele é um game que não tem muitos jogadores ativos e você vai ganhar de acordo com o teu ranking e tem disponibilidade para jogar tanto no iOS quanto no Android quanto no PC que já é um ponto muito forte para o seu jogo mobile, tá? O jogo ele é bem intuitivo no rolê. Porém, diferentemente de outros jogos que a gente trouxe aqui no canal e como eu já tinha falado sobre esse princípio. A gente vai partir para alguns jogos com investimento baixinho, 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 baixinho. Tá? Partindo para o princípio aqui, a gente tem as modalidades de passes dentro do game. Deixa eu perder aqui mesmo, enquanto eu vou aqui. Você tem a possibilidade de passes dentro do game que você necessita para poder jogar. E a gente tem os passes aqui que vão variar entre valores de 5 matrix, 10 matrix e 20 matrix da rede da Polymer. Ou seja, eles vão variar de 10 a 40 reais para você conseguir jogar o joguinho aí. Além disso, você pode dar mining, né? Que você pode tentar pegar algumas NFTs também utilizando Matic ou utilizando BNB ou Ethereum para você pegar os NFTs para dar umas vantagens aí para você dentro do game. Fechou? Na parte do princípio de Tolkien, como é que funciona a rentabilização desse jogo? Porque é um jogo bem simples, tá? E por isso não vai ficar um jogo num vídeo tão longo assim. Fechou? Deixa eu traduzir esse site aqui para vocês. Porque vai ficar mais fácil para quem quiser pausar o vídeo para ler. Só um instante. Vamos lá. Uma longa curta história. Beleza? Vagfarmers criamos compaixão ao nosso mundo por mais de um mil ano e meio. Confiar na Polygon. Ok, papapá. Então não é essa. Tendo só aqui do game. O game, o jogo do Vagfarmers, tá? Ele é um jogo que ele consiste basicamente... Isso aqui é a história do jogo em si, tá? Mas ele consiste basicamente... Basicamente... Na parte de você desenvolver a tua fazenda, tá? E como a gente já falou sobre alguns jogos que tentam nesse princípio aí... De pegar e fazer desenvoltura de edifícios. Tudo quando você vai se basear aqui no teu prédio principal. Fechou? Então tem que esperar acabar esse minutinho aqui. Não tem problema. Vamos fazendo aqui. Aproveita e já fala isso. Dentro do game, você vai precisar de recursos para poder melhorar as suas fazendas. Sua fazenda, né? Além de fazer plantações, efetuar compras, aceleramento de upgrades e tudo mais. Que são atributos que vão melhorar o teu ranking, o teu rendimento aí dentro do mercado do game. E possibilitar que você faça melhorias e também avance em rankings, tá? Para conseguir esse ouro, existem alguns mini-jogos dentro do jogo. Que esse aqui é um desses mini-jogos. No qual você vai jogar a pegada Candy Crush aí, tá? De fazer combinações em blocos de três e você vai ter um minuto, tá? Quando esse minuto acabar, você vai receber uma quantidade de ouro que você vai utilizar para o seu upgradezinho. Fechou? Aqui, basicamente, você vai ter que juntar três cores ou mais em posições de horizontais ou verticais. Não pode diagonal de maneira nenhuma. Nem um S, nem fazer um X do tipo. É horizontal ou vertical, beleza? E você vai marcando pontos aí. Quanto mais rápido você for no rolê, você vai conseguir fazer melhores pontuações. Pegar mais 1, alcançar mais recursos e disputar mais o ranking, tá? Porque o teu score, ele vai bater de acordo com o teu ranking e os teus ganhos também. Pois é, você já falou da parte interessante aí, da questão dos ganhos e tudo. Então, guys, esse não é um game pra você ficar rico, fechou? Esse é um game pra você gerar uma renda passiva, entre aspas. Mas é um game pra você descontrair e que efetua pagamentos legais durante toda semana, fechou? Então, diferente de outros games que a gente tem, que eles fazem pagamentos muito altos. E logo fecho, esse game aqui, ele faz pagamentos medianos pra baixo a um ano e meio, pagando tudo bem tranquilo. Então, isso aí é um rolê que você tem que pegar e levar em consideração, fechou? Então, na fazenda, você vai ter esse layout aqui, no qual, até o prédio principal, você vai poder fazer as construções com as moedas que você vai ganhar no minigame, que é acessado aqui nesta mina de ouro, fechou? Aqui, a gente vai fazer as plantações. A gente tem toda a nossa estruturazinha assim, pra poder pegar e efetuar. Quando você efetua a construção, efetua tudo, você vai poder utilizar esses recursos através das plantações e sistemas de venda. Como assim, Zé? Quando você pega a mineração, você consegue aqui pegar e comprar o recurso pra poder fazer o plantio. Com o plantio, você vai poder fazer a colheita. E com a colheita, você vai poder comercializar os itens aqui no mercado, tá? Então, eu venho aqui e coloco meus itens pra venda, beleza? E vou trocando os recursos aqui com o dinheiro. Então, num exemplo aqui do feno, tá? Cada feno, eu gasto um de ouro e consigo vender ele por dois de ouro. Então, esse já me rende um lucro aqui pra poder fazer as melhorias nessas coisas. A sua pontuação, ela vai girar tanto em torno da pontuação de questão de minigame quanto em torno da desenvoltura. Tô fazendo em si, tá? Que é o ponto mais importante. E aqui? E aqui? E aqui? Vai, enfim, filha. Deixa eu ver como é que estão os ganhos da galera aqui na parada. Então, vamos dar uma olhada aqui nos nossos leaderboards, tá? Pra gente poder pegar e tirar aqui um acompanhamento dessa galera aí. Fechou? Então, vamos nessa. Os pagamentos são feitos por semana. O pagamento, ela é de acordo com a quantidade de horas, de minutos, de segundos que você vai jogar. E tendo em base esses multiplicadores. Então, o top 1 aqui, até esse momento da semana, ele tá ganhando 10 matiques. Fechou? Ninho joguinho, que é só ali, nitamente, pra poder pegar e plantar. Pô, gente, mas 10 matiques não vai, ou desculpa, 10 matiques não vai me deixar rico. O que que eu vou fazer com 10 matiques? Meu mano, esse é complemento de renda, tá? Esse é complemento de renda. E, logicamente, a gente não tem controle sobre quanto tempo esse cara fica jogando por dia, mano. A gente não tem controle sobre quanto tempo esse cara fica jogando por dia. Fechou? Eu vou jogar o game, porque eu acho uma parada muito interessante essa pegada de rendimento aqui. Mesmo que esteja rendendo 20, 30, 40, 50 reais na semana. É um complemento de renda, já que não me toma muito tempo deixar as coisas em plantio e depois ir colhendo. E, à medida que eu for avançando na minha fazenda, as minhas coletas vão demandando mais tempo. Fechou? Então, por isso que eu acho esse game uma pegada muito boa pra gente começar aqui no nosso canal. Com os games de baixo investimento, já que é um game que você consegue começar com um investimento de 10 reais, cara. Se você entrar com os seus 10 reais de investimento no jogo e você se dedicar numa semana, você já tira um ROI e mais 100% de lucro, cara. Então, simplesmente, é por essa pegada que eu acho interessante, já que eu sou muito fã de jogos que você ganha de acordo com o seu rendimento. Fechou? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Hoje é o dia 23 do 8 de 2023, guys. Eu, tipo, gosto de fazer projeção e progressão com as coisas. E assim, logicamente, eu iniciei no game agora. Então, eu sou muito noob nesse jogo, tá? Eu não sou hipócrita com as minhas coisas. Eu gosto de trazer tutorial explicativos. Mas eu sou muito noob. Então, o que eu vou fazer? Nesse primeiro momento, eu vou trazer com vocês a atualização da minha fazenda no dia 6. Que seria de duas semanas daqui. Diferentemente do protetor que a gente traz semanal. Porque a gente já tem um conhecimento maior nele, tá? Então, a gente vai trazer daqui a duas semanas. É, isso não é uma dica de investimento, tá? Eu tenho que deixar isso bem claro no YouTube. Porém, é um projeto que vale a pena você entrar se você tiver condições de investir esses 10 reais. Aí não vai te fazer falta. Porque é um projeto que tem um rendimento muito bom. Então, mesmo você na dica de investimento, eu tenho que pontuar isso. Se você se dedicar um pouquinho, uma hora e pouco, duas horas por dia. E conseguir pegar um linkzinho. Ou você conseguir mastigar esse jogo. Se for o tipo de jogo que você gosta. Você pode ter rendimentos aí que vão agregando. E, logicamente, a gente sabe que rendimentos em jogos. Ele é multiplicativo, tá? Então, assim, quanto mais você melhora, quanto mais você avança. Mais essa progressão fica melhor. E como é um ranking semanal que é resetado. Isso é muito interessante para a gente. Porque não tem a questão do Power Abuse da galera que já está há muito tempo. Fechou? Então, é isso daí. Muito obrigado a vocês. Aqui é o Zete. Um abraço e...